A Femagre chega agora em 2013 à sua 12ª edição. O evento, organizado pela Colchupé, reúne em um mesmo espaço o que existe mais moderno em máquinas, implementos e insumos agrícolas. Neste ano, segundo os organizadores, o evento está com estrutura 40% maior do que no ano passado. Em 2012, a feira reuniu mais de 20 mil pessoas e gerou negócios de aproximadamente 70 milhões de reais. Neste ano, a meta é igualar ou superar o ano anterior, já que, segundo os especialistas, é cada vez maior o número de produtores que investem em tecnologia. A gente também trabalha essa feira visando o jovem produtor. Essa é uma das finalidades da Femagre também, trazer tecnologia ao novo produtor de café. Segundo os organizadores da Femagre, um detalhe interessante é que muitos fornecedores aceitam o pagamento através de sacas de café e isso facilita a vida dos produtores. O indivíduo, ao fazer aquisição no maquinário, naquilo que lhe interessa, transforma isso aí em sacas de café e essa saca, essa quantidade de sacas de café é dividido por três, sendo a primeira prestação em 2013, 2014 e 2015. Ele já fica estabelecido quantas sacas ele vai pagar e vai fornecendo paulatinamente. Obrigado.